E para falar sobre a suspensão das aulas aqui no Instituto Federal Campos de Matão, estou aqui com o diretor da instituição para explicar os motivos que levaram a essa decisão. Saudações Esteves, todos que nos assistem aí. É isso mesmo, a nossa reitoria do Instituto Federal de São Paulo determinou ontem a suspensão de todas as aulas presenciais no Instituto Federal nas 36 unidades do Estado. Então, todas as cidades que têm um campus do Instituto Federal estão com as aulas suspensas. E a motivação, claro, é o aumento do número de casos que foram detectados na semana passada. Para evitar essa propagação do vírus aí. Isso, algumas unidades do Instituto Federal, por exemplo, estão em São Paulo. E com 6, 7 mil alunos indo para a escola de metrô, de ônibus, então, realmente numa situação que a propagação é muito impotencial. Completamente vulneráveis estão. Exatamente. E aí, com isso, automaticamente a reitoria acabou determinando, e até por uma questão de pressão psicológica, eu diria, na população, acabou determinando a suspensão das aulas em todo o Estado. Agora, Cristian, quais são os prejuízos para a atividade acadêmica de uma instituição como essa? Bom, são várias delas, mas uma delas, a primeira, que eu diria que é a maior, a própria suspensão das aulas nos traz a necessidade de repor. Então, isso aí nos leva a uma logística totalmente diferente. Então, quando que vai repor, como vai repor, então, isso acaba trazendo essa necessidade de um maior trabalho de planejamento e tudo. fora as questões de ensino, especialmente projetos de pesquisa que a gente conduz no Instituto, e que não podem ser paralisados. Então, tem um processo fermentativo, por exemplo, que não dá para parar agora e continuar depois. Se para agora, perde tudo o que foi feito. Então, é isso que nós estamos estudando, hoje, especialmente, nós teremos várias reuniões para discutir e delimitar o que é essencial. E, em função disso, nós provavelmente encaminharemos um regime de escala no campus. Então, só um ou dois servidores virão por dia para manter esses serviços essenciais, abrir uma porta de um setor, receber algum material que esteja em transporte a ser entregue aqui. Então, são vários prejuízos aí com essa suspensão de aulas. Agora, Crici, aqui o campus de Matão tem uma particularidade que tem um curso de química aqui. Vocês podem contribuir, inclusive, para ações preventivas. Isso, bem lembrado. E até aproveito para dar com isso uma dica. Eu sei que hoje também existem reuniões junto ao municipal para traçar as estratégias de contorno diante dessa situação. E a dica que eu quero dar é que, no limite, havendo falta de álcool gel, álcool 70, a gente já percebeu que já está faltando nas farmácias, nos mercados, a gente pode preparar em casa uma solução alternativa e que é funcional também, que é o próprio álcool 70. Chama a atenção que isso tem que ser feito com muito cuidado, porque é inflamável. O álcool gel nasceu, na verdade, porque o etanol comum é explosivo. Então, tem que ser feito com muito cuidado, mas funciona. E é muito simples de fazer. O etanol combustível de posto tem 92%, 96% de etanol puro. Então, se você misturando 750 ml, mais ou menos, de etanol de posto com 250 ml de água, você prepara o álcool 70 em casa. Mas, reforço, com cuidado, não pode colocar num spray, por exemplo, jogar perto de um fogão, alguma coisa, isso é explosivo. Tem que tomar muito cuidado nesse preparo e no uso também. Mesmo diluído com água? Sim, mesmo diluído sendo 70%, ele ainda é explosivo. Tem que tomar cuidado. Não é a mesma capacidade de explosão, inflamabilidade, diminui, mas ainda é perigoso. Então, claro, eu comentei também, só usar esse artifício no limite. Está faltando no mercado, preparado tudo, a gente pode alçar a mão aí desse preparo. Mas só num caso mesmo de urgência e um caso extraordinário. É mais abundante e mais barato, né? Isso. Internamente, uma das estratégias nossas aqui, até por conta dos cursos na área de química, é que a gente prepare alguma coisa desse produto para uso mesmo em desinfecção, ou para os alunos, ou nas instalações internas. E, dependendo das reuniões que forem encaminhadas aí, se a gente conseguir algum apoio, nós podemos preparar para ceder também, para distribuir. E, dependendo dos cursos na área de química,